Vamos lá pessoal, trazer o nosso time da elite europeia, não fiz vídeo da elite dos jogos de quarta-feira porque como tem muitos jogos, Copa do Brasil, Suco Brasil, então a gente optou por uns campeonatos regionais falando nisso, a bola ainda não rolou, estou gravando um vídeo da elite, para quem está assistindo o vídeo vai falar, pô, mas você não sempre fala, não, eu vou falar no outro vídeo dos jogos de quinta-feira da Copa do Brasil aí já vai ter terminado, tanto os jogos do Brasileirão atrasado e tanto da Copa do Brasil um pouquinho de paciência, então, esses são os jogos que a gente fez, dois vídeos, vamos ver se dá certo quando a gente tem a elite, tem o Real Madrid pelo campeonato espanhol e dois jogos pela, é, a pré, o negócio de liga da Iligoropa, a pré-conferência tem o Chelsea e o Cervete, acho que o jogo é fora, o Chelsea joga fora, vem o primeiro jogo de dois a zero, vai pegar o Cervete temos o Rápido de Viena contra o Braga aí de Portugal tá, esses dois jogos aí, tudo pela conferência da Liga Europa beleza galera, então deixa o like, sininho ativado e vamos ver se hoje, hein esses jogos da Copa do Brasil a gente imita e quem sabe a gente faz uns react aí, né, se vai que uns times grandes perde aí quem está acompanhando o canal aí, tá ligado, beleza, vamos lá Elite Europeia, bora, bora, vamos lá, pela, que é a mata-mata da Liga Europa é o Rápido de Viena contra o Braga de Portugal temos também pela Liga Europa, é Liga Europa, né, Champions League não quem diria o Chelsea lá brigando por uma vaga na Liga Europa contra o Cervete da Suíça e pelo campeonato espanhol temos o Las Palmas contra o Real Madrid Real Madrid favoritaço agora os outros jogos aí, Rápido de Viena em Braga primeiro jogo e pode ser que o Chelsea mesmo fora contra o Cervete, acho que ele é da Suíça esse time, pode ser que ganha mas nós iremos com o Real vamos fazer o arroz com o feijão a gente tá bem, vamos tá bem só tá esperando sair os resultados do suco Brasil que a gente fez e da Copa do Brasil tô gravando o vídeo antes dos jogos aí, viu galera às vezes o pessoal tá vendo hoje ou de madrugada a gente vai gravar só o outro vídeo dos jogos de quinta-feira pela Copa do Brasil aí já se todos os jogos, se a gente foi bem ou se a gente não foi a gente tava bem, segunda e terça a gente a gente pontuou bem e seguramos o saldo de gols aí nas rodadas agora é só esperar a quarta-feira sempre, né, gosto de lembrar vamos lá, Lucas Vasquez o último jogo dele pra valer foi contra a Atalanta 4,50 contra o Chelsea, 11 também amistosos contra o Barça, 2,2 beleza, é ele mesmo ele e qualquer outro, o Mendy ele negativou contra o Mallorca é, o Madrid empatou também, jogador a menos, né ele que foi expulso mas o francês é bom de bola 6,40, 11,40, 7,20 5,3 Mendy bem, sempre regular, né bom lateral vamos ver se tem outro do Real Reserva mas acho que não tem por enquanto são os prováveis, mas não tem nem do Chelsea, galera é complicado porque é não tem como saber a escalação antes da bola rolar o mercado fecha acho que fecha em 20 horas tá escrito aqui, ó, abaixo da minha fotinha que é os jogos aí acho que é de quinta-feira é de quinta-feira, ó é, pode, acho que é vamos ver, se não for também não tem problema então vamos lá do Chelsea por enquanto não tem ninguém só os jogadores nulo do Braga deixa eu ver o Marim ó, 8,60 é, o jogo dá volta já, hein primeiro jogo foi 0x0 ixi, caramba não sei não, acho que capaz é rápido de Viena peraí ah, tá esse, o Braga conseguiu aí foi contra o Cervete que vai pegar o Chelsea tem lá qual que mistura é essa aí vamos ver o Cervete jogou contra o Chelsea e perdeu não sei se é grupo pré-conferência tá escrito pré-conferência já pulou o modo de 2 aí empatou fora agora vai jogar em casa o Braga, né aliás, o Chelsea vai jogar vai jogar fora contra o Rápido de Viena o Cervete jogou fora empatou aí também jogou contra o Chelsea e perdeu vamos colocar vamos colocar é complicado quando não tem vou colocar o Carvajal ele está nulo contra o Las Palmas Corto a 4,90 o Cervete vai pegar agora o Chelsea ah, o Cervete vamos ver direitinho para não confundir já senão confundiu no mundo o Cervete jogou jogou fora contra o Chelsea tomou de 2 agora vai jogar em casa acho que não vai reverter não, galera vamos Corto a acho que não reverte não o treinador é o Antelote claro o Antelote goleiro reserva deixa eu ver tudo real real, real cadê você o Lunen deve ser ele que joga ele que era o titular quando o Corto estava machucado então colocaremos ele vamos ver os zagueiros do Real por enquanto o Rudiger joga muito o cara quem vê o cara fortão lá todo desengonçado mas joga muito a bola 5,3 6,90 o Alemão o Alemão o Militão o Militão o Brasil mas por enquanto o Brasil é mais ou menos contra o Valadolim até que o Andy que fez o gole fez 12,80 nossa foi muito velho deu assistência ótimo 2,30 7,40 3,50 vamos lá vamos lá vamos lá colocar os reservas do Chelsea tem 3 de SASE 6,40 com Cervete isso encontrou West Ham o Tosin 4,90 no último jogo deixa eu ver o Baden 5,8 pô galera o Chelsea tá com os jogadores novos que eu nem conheço muito não vamos ver os do Cervete aí o Steven 2,53 ponto 3 o Young 2,90 e 5,90 mas não vai aguentar o Chelsea aí tem o Alaba do Real deixa eu ver colocar o Axel na reserva a Meiuca se tiver o Belliga acho que ele não vai jogar não ele tá dando uma poupada né temporada é logo Christoph Iacuco vamos ver a média dele o último jogo deve ter entrado no segundo tempo o Encontro Cervete ele fez um gol 8,40 2,40 1,70 1,40 e 11,20 14,60 é 14,60 tá bom o Valverde 18 pontos no último jogo fez um gol e 5,10 é Uruguai é bom de bola velho tem raça o Modric já vetera não tá muito não tá agregando muito em pontuação Ricardo Horta é uma boa a Ponto Cervete 0 contra o Raio Baecano 11 amistoso hein pela Liga Portuguesa 5,40 depois aí 15 temporadas passadas Rodrigo Salazar contra o Cervete 1,60 aliás ninguém foi contra o Bom Moisés cai cedo horrível em média só foi bem um jogo Tuchamini não Keanu não Victor Carvalho Renato Veiga vamos ver a média do Veiga não conheço jogador aqui nem não morra aí o resto galera todos os jogadores aí em média fraca então o Brian disse jogar excelente opção a gente pode fazer o seguinte contra o Lasso o Real deve ganhar esse jogo a gente coloca ele mesmo estando em dúvida vou colocar cadê o Valverde e vou colocar um do Chelsea o Christophe Iacuco não sei se se pronuncia assim e na reserva vou colocar deixa eu ver o Tuchamini que a gente não ele aí é mais defensivo 0,50 6,40 cadê vou colocar o Ricardo Horta 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 bem caipira né galera vamos lá agora os atacantes vou ver o que tem de bom Mbappé e Vinicius Juro caraca melhor ataque dos carros cê é louco é contra o Valador ali 3,50 e 3,50 pô beleza fez o gol aí na final contra a Atalanta na Supercopa aí o resto é que ele tava pelo PSG então vamos computar só pelo Real não negativou Vinicius Juro também outro aí unânime na minha opinião nessa rodada 3, 5,90 5,40 5,90 3 é outro também que pontua só aqui já tem 2 ah vou dobrar sou trouxa aí deixa eu ver o Mbuk aí do time do Chelsea já não gostei o Brumann fazia gols às vezes faz uns golzinhos mas vamos ver se tem outras opções Pedro Neto tem várias ó 4,80 1,20 o Mark o Chelsea contrata muito jogador novo né galera cadê os brasileiros que contratou o Ângelo o Rodrigo aí também do time do Real 7,90 até pra triplicar João Félix Nicolas Jago todos os jogadores estão nulos ainda ó o Ângelo nem tá jogando nem joga né os caras contratam o cara pra pra deixar jogado é que nem o Estevam só falta os caras contratar e deixar ele lá tem um outro também que era do Santos que eu não lembro acho que ele não aparece aqui o atacante não é cara rápido bom sumiu também nem sei se ele tá ainda no Chelsea ó o David Washington David Washington o cara nem joga pô sei pra que isso bom deixa eu ver sabe de uma coisa eu vou é triplicar o Real Madrid daria até pra colocar um jogador nulo aí se o Ender entrar no segundo tempo que nem ele entrou ele fez um gol 8,50 vou colocar ele no banco e aí pra fechar é isso aí galera sem delongas é Real Madrid Real Madrid vai eu acho que vai levar de novo aí o campeonato espanhol difícil perder vai comecei por temporada beleza galera então esse pôr nosso time da elite europeia em breve tem muito mais valeu eu acho que vai levar eu acho que vai levar